Mande, meu bem, me mande, mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande, mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Eu sei que o mundo é bem grande, nada maior eu entendo Mas pra tudo que eu quero, já temos que perder um beijo Mande, meu bem, me mande, mande um beijinho pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande, mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande um beijo pra mim Mande, meu bem, me mande, mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande, mande um beijinho pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande, mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande um beijo pra mim Mande, meu bem, me mande um beijo pra mim Que a vida então se torna muito melhor assim Mande, meu bem, me mande um beijo pra mim Mande, meu bem, me mande um beijo pra mim